Tô tentando ficar menos tímida, meu panorama é que às vezes fico nervoso e minha adicção vai pro caralho. Porra, olha a minha Golgótica peituda. Não, sem maldade, olha a minha. Direto, eu falo errado, o chat me corrige. E dá nada, mano. Não precisa falar tão perfeito também, não. Mas é claro que depende do que é que você tá falando, né, mano? Se às vezes você quer ser um palestrante, quer falar de um bagulho. Saber que você ser você mesmo, mano, é muito broken, é muito roubada, é uma tecnologia avançada na internet. Vamos supor, uma pessoa que quer criar conteúdo na internet e ela tem vergonha do reboco da casa dela. Vamos dar esse exemplo. Às vezes a casa tá feia, o muro tá feio. Às vezes a pessoa tem vergonha disso. Vamos dar esse exemplo. Mas, olha, às vezes uma pessoa vê aquilo e se identifica, tá ligado, velho? Morri. Que merda. Pô, vacilei, mano. Não preste atenção. Não sabia que o Volleybeard ia fazer três campos gank. Que merda, velho. E eu podia ter flashado a bilunga do Almumu, só que eu trolei. Eu tô assim atualmente. Faço tudo que aparece pra mim e foda-se. Nem de morrer. Mas eu acho que já já eu não vou estar mais no pique. É, tô ligado. É assim que você falou, Dedek. Mano, alguém ajuda aqui, velho. Pera aí, Freud. Vou mudar essa música. Mano, é sério que eu vou tomar esse dive, cara? Não, não é possível, velho. Acabei de chegar, mano. Será que se eu tivesse espada longa era melhor? Na hora que eu saí da base, eu tomei a decisão de comprar bota ou espada longa. Acho que se eu tivesse espada longa, eu matava o Draven. O que vocês acham? Nossa, fodeu, viu, galera. Olha o tamanho da wave que eles vão pegar. E eu não vou pegar wave nenhuma. Eu vou pegar no máximo, sei lá, um guerreiro e três mágoa. Dois guerreiros humildes. Dois guerreiros. Olha o tamanho da XB que o Almumu vai pegar. Puta que pariu, velho. Me faz falta. Me ensina, ela exala. Tenta matar, tenta matar, pelo menos. Ah, trolei, velho. Ai, mano, cena é muito ruim, né, mano? Aí eu tô tentando... Mas eu amo jogar de cena, mano. Eu gosto muito do boneco, velho. Será que o Kain dá uma tensãozinha, mano, de cria? Ó quem já tá aqui esperando nós vacilar, hein, velho. A porra do vôlei já tá bote, né, mano? Dá seu caramujo aí, então, Marquinhos. Beleza. Pro C eu vou liberar, Alex. Mas você tá pronto? Só me responde se você tá pronto. Vambora, paizão. Continua aí. Vamos limpar esse nome aí, dog. Só mais você, velho. Tô tancando, tô tancando. Parei de tancar agora. Tanquei o que dava. Aê, a Mumuzinho. Meu Django me deu uma moral, dog. Se fudeu, hein? Meu Django me deu uma moral, hein? Já voltei pro jogo aqui, mano. Delícia. Mano, outra parada pra brisar, então, galera. Só que, porra, talvez fique chato o assunto. E projeção astral, mano? Alguém manja algo disso aí, mano? Uma parada de sonhos, essas brisas aí. Alguém já brisou nisso ou não? Vai com calma, Marquinhos? Não. Já me vi dormindo. Isso, tá ligado? Doideira, né? É a questão dos sonhos, né, galera? Por que que a gente sonha também, né? Eu tenho uma brisa, então, aqui. Talvez um negócio pra talvez ficar marcado pra vocês que eu escutei. Eu não lembro onde eu escutei essa, velho. Mas eu escutei de algum lugar, velho. Que é o seguinte. Sabe quando você tá num pesadelo e você quer acordar e não consegue? Já aconteceu isso com alguém? Tá num pesadelo, quer acordar e não consegue. Então, alguma coisa rolou no passado, saca, mano? Nossa, fodeu, dog. Caralho, esse Voribeer tá gostando muito da bot lane, mano. O cara só tá vindo aqui, velho. Calma. Silas, calma também. E esse Amumu, não vai nele, não? Vamos no Amumu, mano. Vamos no Amumu mesmo, cara. Isso. Vamos tirar o flash dele. Nice. Muito bom. Agora tem que lidar com esses monstros. Esses cavalos, esses... Olha. Sai fora, cavalo! Meu Deus, esses caras vêm taradaço de mim, mano. Morri. Nossa, ainda bem que o Draven não imaginou que eu ia tomar esse slow. Sonhei que estava... Tô rodeado de zumbi. Quando me flaguei que era um sonho, eu chamei todos na porrada. E era meu dog? Poxa. Já teve paralisia no sono? Não, essa eu nunca tive, não, velho. Rapaz, essa deve ser assustadora, hein, mano? Pera. Amumuzinho folgado. Vai, Caetano. Vai, Caetano. Bom flash. Pode ir, pode ir, paizão. Já vou dar aquele R aí. Ai, o Draven deu certinho a parada nele. Boa. Pegou mesmo, hein, Pit? Hum, cheirinho de carne de panela, mano. A panela de pressão. Doideira essa partida, hein, mano? Os dois jungle estão jogando bem, mano. E meu jungle está real jogando bem, galera. Porque meu time tem oito kills. As oito kills é do Caim, tá ligado? Doideira, né? Tá todo mundo fedando, mano. Todo mundo. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreve, mano. Ai. Estou em toda parte. Hum, acho que eu jurei que eu ia salvar ele da corinha. Ah, eu peguei a kill. Ah, tá valendo. O Caim tem todas eu pegando a kill, não é ruim, não. As eclipses mesmo, né, mano? O Kraken, hein, velho? Parece que Kraken aqui é interess... Ai, ai, ai. Que dúvida, mano. Mano, acho que Kraken é melhor, hein, velho? Já vou, hein, Lu? Será que é esse aqui, galera? Não, vou fazer esse aqui mesmo, velho. Ai, meu Deus, velho. Nossa Senhora, velho. Dei brecha, hein, mano? Porra, o inimigo tava só esperando uma brecha. Eu fui lá e dei, tá ligado? Trolei. Quem é essa? Convocação 13 horas. Bora ver. Convocação o quê? Da seleção aí? Legal, hein? Mas, pô, eu vou estar em game. Provável aqui, né? Nice. Toma esse Shesky. Mano, as casinhas que o time dos caras tá fazendo tá surreal. E eu não vou mais me expor, mano. Pensei a Mumu. Não vou, não vou, velho. Nossa. Nossa, brisou, hein, a Mumuzinho? Brisou, hein, dog? Brisou legal, hein, Pit? Vamos bar, ô, porra? Eles perderam o jogo nessa play, mano. Doideira, né? Vambora, hein, galera? É só eu não tomar do a Mumuzinho, velho. Só isso, hein? Se eu não tomar a Bilunga do a Mumu, nós ganhamos qualquer coisa. Caralho, ele pegou, velho. Ainda tentei dar o burst no bagulho, velho. Pode fazer fast punch já, mano. Tá na hora. Sabia, velho. Com certeza, velho. Fica brabo, não, Volibir. Fica brabo, não, Zé. Fica brabo, não, ô, carniça. É a tropa do fura bloqueio, porra. Vem cá. Toma. Ai, 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 ai. Como é que é o vídeo do maninho lá? Buceta. Pera, ó. Mete, pera, pera. Pera, pera, pera. Ai, ai, ai. Chuta, não, Drevenzão. Chuta, não. É, Volizão. Deu ruim, hein? Fica gostoso, fica. Ela fica bem mais crocantezinha, gostosinha. Fica igual do McDonald's, exato. Isso mesmo, isso mesmo, era isso mesmo. Pô, dei muito dano, velho. Ai. Ai. Dano é esse? Dano é esse? Ela acha que um eu matei, paizão. Tá vendo? Tanto que meu boneco é chato, por isso que os caras querem matar eu. Ó, tanto que eu incomodo, velho. Eu sou chatão, tá ligado, velho? Chatão, chatão, mano. Tirei a ult do Darius, velho. É, aí você empolgou, né, Silas? A gente não tem dano pra matar esses cavalos, não, mano. Mano, o time de pink é essa, cara. Não, 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 era só sair e cair. Não era pra ter dado follow-up nesse, nesse cara aí, não. Era só ter saído ali com o Baron, mano. Agora só eu tenho o Baron, mano. Dá pra lutar na frente contra esse vôo ali, Darius, não. Exato, tem que ir maciando, mano. A gente vai maciando, maciando. Ó, mas lá. Tipo agora nós amaciando ele. Olha lá. Tchuto, tchuto. Bem macio. Ah, tomei de graça, mano. Tentar lutar antes de morrer. Boa, EZ. Boa. Agora o Darius morre, tá ligado? Boa. Boa, boa. E faltou só um voice no LoL, né, mano? Papo reto, velho. Tinha que testar o voice, velho. Opa, opa. Deixa eu apertar um R pra dar uma moral. É, hein, VoliB? Deu aquela campada, bot. Deixou o Amumu e o Draven forte. E eles não arrumou nada, hein, mano? Queria dar base, hein, mano? Tem um item maneiro na base, velho. Eu vejo o tempo passando. Você tem flash, né, Darius? Eu não posso ser pego pelo Darius, tá ligado? Nossa! WQ, a bala do GP, Q2S. O cara tomou em casa, velho. Pô, é essa, Billy? Três meses, Marquinhos. Manda a rosinha. Ê, VoliB, lembra do early game? Tô, toma, chibatada. Eu lembro do early game lá. Eu não esqueci, não, viu, dog? Eu não esqueci, não, viu, dog? Do early game. Eu não... Ai! Eu não esqueci, não, viu, Zé? Lembra lá, Darius, daquele early game? Toma. Ó, raquei, mano. Caí, mano. Ih, cara, pica. 22 mil de dano, tá bom. A Mumu deu 8 mil. É, família, bora almoçar, mano? Acho que hoje eu vou almoçar mais cedo do que 14 horas. Pô, barriga tá doendo de fome. O bagulho tá pancada. E quero agradecer a presença dos senhores aí, beleza? Tchau, 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 tchau.